Nesse vídeo eu mostrei toda a atualização do Brookhaven e cara, chegou coisas surpreendentes, sério, que eu fiquei até de boca aberta Teve atualização aí nos RPs, teve atualização aí em carros, teve atualização aí em bastante mecânica do jogo que eu vou mostrar pra vocês Então chega da InnoRolation e vamos que vamos Brookhaven acabou de atualizar galera, vamos entrar pra ver como que tá? Beleza, já estamos dentro do jogo e aparentemente pessoal melhoraram o RP de bombeiro, tá? Tanto é que se a gente vier aqui ó, olha só, a gente vai pegar uma casinha aqui e se eu colocar a casa vocês vão ver que a gente vai ter como apagar o fogo Mas algo interessante também é que, será que vem algum segredo também nos bombeiros? Pra quem lembra aí antigamente, tinha base criminal né? Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui primeiro nisso aqui, depois a gente vai lá Ó, a gente atia fogo na casa aqui, com esse passe aqui tá, no On Fire Demand A gente coloca aqui o fogo na casa e a casa vai começar a pegar fogo já já, véi Na real eu acho que tem que aceitar né? Aí, aceito Depois de um tempinho a casa vai começar a pegar fogo, aqui ó, começou a pegar fogo já aqui bicho Vamos ver o que a gente pode fazer agora pra salvar nossa casinha Deixa eu vir aqui, será que tem extintor? Extintor eu lembro que tinha, mas será que ele realmente apaga o fogo? Não sei, ó, peguei aqui o extintor, beleza, vou pegar ele na mão E tá, ué, tá, é a mesma coisa de antes isso aqui Tá, ó, apagamos o fogo da sala, a gente apaga o fogo da cozinha Beleza, mas o que que mudou nisso aqui, Wolfpack? Qual que é a diferença, meu amigo, ó? Ué, eu juro que eu vi alguém aqui fora, calma aí, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, véi Ué, mano, eu juro que eu vi alguém aqui fora, sai fora eu, hein? Beleza, deixa eu vir aqui, ó, a gente vai deixar fogo na casa de novo E agora eu vou pegar o caminhão de bombeiros Mas pra isso, uou, mano, o que que é isso aqui, véi? O what? Tá, tem esse treco, o que que é isso aqui? A gente tem que virar bombeiro pra tá utilizando? Deixa eu vir aqui, ó, RP, vamos ver se, ó, casa de bombeiros Virei um bombeiro, é, não adianta, não adianta muito, né? Mas tá bom, deixa eu ir lá, véi, pegar o caminhão Que eu acho que a gente consegue utilizar aquilo ali com o caminhão Deixa eu vir pra cá, churudu, tcharará A gente tem que ir lá nos bombeiros, os bombeiros fica pra cá É, fica pra cá Interessante, galera, é isso ali também, ó Não sei se vocês estão notando Mas de um tempo pra cá, parece que o Brookhaven tá ficando um pouco maior, véi Ó a distância, por exemplo, do hospital pra prefeitura, véi Que fica um na frente do outro Ó o tamanho da distância Não sei se eu tô ficando maluco da cabeça Talvez eu esteja Mas tudo bem, né? Acontece, tô ficando velho Ó, cheguei aqui no Fire Station E tá, pelo jeito a gente não tem que pegar um caminhão aqui É só a gente, talvez, pegar aqui É, eu não pensei nessa possibilidade Mas pegamos, vamos pegar o caminhão já já Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que a gente pode estar utilizando Eu sei que esse carro aqui, que é um carro pago, né? Que é um carro de passe A gente tem como utilizar também a água dele A gente vem aqui em cima, ó A gente dá um clique aqui E ele vai ficar taquando água pra frente Vamos ver se ele funciona naquela parada ali Não sei se funciona, mas a gente vai testar Deixa eu vir aqui pra cima E vamos lá, véi, ó A casa tá pegando fogo Deixa eu jogar aqui com o meu caminhão, véi Tem que encostar na parede, eu acho, né? Tô jogando água Deixa eu lá dentro ver se tá apagando É, aparentemente não tá apagando fogo, véi Mesmo eu jogando água Beleza, né? Então deixa eu pegar isso aqui Deixa eu tirar esse caminhão aqui da frente Vamos pegar o caminhão de bombeiros agora E vamos ver o que realmente atualizou nisso tudo aí, cara Ó, beleza? Deixa eu vir pra vóra Deixa eu pegar aqui nosso caminhãozinho de bombeiro Tá aqui em cima Aí, peguei E já era Bom, vamos entrar nele aqui agora Vamos ver o que tem de diferente Na verdade, o que é isso aqui, primeiramente? Reset later Reset later Que track é isso, mano? Ou é? Beleza, né? Que isso, véi Não tô entendendo nada Tá, aqui tem um negócio aqui atrás Nossa! Caraca, véi! Que louco! Ah, não! Não acredito nisso Que isso, galera? Que da hora! Tá, mas eu também vi Que tem como a gente subir nessa escadinha aqui, véi Ficar bem alto, sabe? Colocar a escada lá Mas como que a gente sobe com a escada, véi? Galera, a gente tem que controlar agora a escada, véi Olha isso! Que legal, pessoal! A gente controla agora a escada Que louco, bicho! Muito da hora, galera Tá, aparentemente também A gente tem como pegar a mangueira na mão Será que a gente tem como já? Ué, já dá pra utilizar, véi Não precisa então vir aqui Ó, peraí Vai Vamos entrar certinho aqui, ó Entrei aqui no carro Tá, agora eu quero apagar o fogo dessa casa Eu vou fazer o quê? Estacionei o caminhão aqui Vou vir Vou dar um clique aqui na mangueira Aqui atrás Pra o caminhão se abastecer de água Daí eu clico aqui nesse negócio Agora a gente vai subir ele na escadinha aqui de cima Vixe, mas como que eu vou subir agora, véi? Se eu gosto de ir lá em cima Ah, tá, eu vou entrar assim mesmo, vai Bora! Bora ver se apaga o fogo agora, rapaz Toma fogo mordito Apaga, lazarinha alto, ó Ó, apagou daqui Apagou dali Apagamos o fogo daqui Não, lá não apagou Tem no segundo andar Tem no segundo andar Minha cama tá pegando fogo Minha cama tá pegando fogo Meu Deus, véi Vai, bicho Vai, vai, vai Apaga, 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 misera Aí, apaga Apaga, 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 apaga Apaga Aí, apagou Cara, que da hora, véi Mano, será que tem como colocar fogo nas estruturas também, galera? Tipo, sei lá No mercado Essas paradas assim Será que isso aqui é tipo um elástico? Será que isso aqui vai bem longe? Mano, isso aqui vai muito longe Que louco, véi Mano, que louco, véi Ó, deixa eu pegar aqui Deixa eu tentar Ó, vou numa construção Pra ver se a gente consegue atirar fogo na construção Eu acho que não, né? Deixa eu dar uma olhada Será que tem uma opção nova? Não sei Ou será que é só isso mesmo, cara? É Não sei Roupa nova Será que veio? Roupa nova Vamos ver aqui nos conjuntos Já tinha já de bombeiro aqui faz tempo Que são esses dois aqui, tá? Mas beleza Deixa eu ver aqui pra baixo E... É Roupa não veio nada de roupa não, galera Item também Não veio nada de item Aparentemente É, realmente não veio nada de item Também Vocês podem ver que não veio nada ali nos bombeiros E se a gente ver aqui também Não veio nada nessa parte Veio apenas mesmo a atualização em si Do caminhão de bombeiros Não foi nem do fogo, né? Aparentemente Não sei Deixa eu até dar uma anotada ali Deixa eu ver ali no restaurante Se dá pra pegar fogo no restaurante Mas, aparentemente, a atualização foi toda em torno desse caminhão aqui, cara Deixa eu dar uma olhada aqui pra cima Aparentemente Ah, na real tem como pegar fogo sim, ó Deixa eu colocar fogo nisso aqui só pra ver como que funciona Vou ligar os dois no máximo Beleza Agora a gente pega um prato, coloca aqui em cima, ó E o prato começa a pegar fogo, galera Já já vai... Ah, aí pegou fogo em tudo já Vamos vir aqui E onde que tá agora a... Ah, o negócio... Ah, a mangueira tá ali, ó Deixa eu dar um clique aqui Aí, foi pra lá Eu pego aqui a mangueira E agora a gente vai tentar apagar o fogo, véi Vamos lá, vamos ver se funciona E... Funciona? Xiii Ah, tá, tá diminuindo, tá diminuindo Ah, conseguimos, galera Que louco, bicho É, pessoal Aparentemente a atualização foi toda mesmo Do caminhão de bomba Será que tem algum bug Que já dá pra fazer Pra pegar essa arma pra gente? Ó, reset loader Que isso? Ah, escada Beleza Ó, porque... Tá vendo que fica no inventário, né? Será que tem algum bug Que a gente consiga fazer Pra ficar pra gente? Eu tenho que iniciar pra ver Com isso aqui na mão O que que acontece? Ó, beleza, beleza Ah, não consegui, véi Droga, o negócio saiu da minha mão Não é possível Mas deve ter algum jeito De tá bugando, sim De tá pegando aquilo ali pra gente Mas, pronto Essa atualização aparentemente Só veio mesmo Em torno do caminhão de bombeiros Nada mais Né? Até as casas Eu nem notei se veio casa nova Deixa eu dar uma olhada aqui Pra informar vocês É E aparentemente também Não veio casa nova Não tem casa nova Realmente Só veio o caminhão de bombeiros Galera Essa foi, pelo jeito A atualização mais rápida Que eu já vi do Brookhaven Mas, pelo menos Deve ter alguns segredos Mas isso aí A gente vai descobrir ao longo do tempo E fiquem ligados amanhã Que amanhã possivelmente Vai ser um vídeo só Beleza? Mas enfim, galera Tamo junto Big beijo E essa aí É a atualização do Brookhaven Galera E só pra finalizar Ah, eu não mostrei o começo do jogo Mas aqui fala que tem Terremotos Oquisacionais No caso Nas construções E nas stores Elas pegam fogo E é raro Ó Occasional Building Barra Store fires Então por isso Que teve essa atualização No corpo de bombeiros Porque basicamente Acontece um terremoto Que pelo jeito é raro No jogo E acaba pegando fogo Em tudo Isso é muito legal Aliás Tipo Por isso Obrigado.